O uso de máscaras de proteção do nariz e da boca é obrigatório no transporte público de passageiros e no transporte privado, assim como em aglomerados, de acordo com o decreto emitido pelo Conselho de Ministros no dia 8 de abril. Para a aplicação desta medida, nós viemos aqui esclarecer melhor para se entender que transporte público e privado é toda atividade remunerada de transporte de passageiros seja de propriedade privada ou pública. Os condutores de veículos particulares que não exerçam atividade remunerada de transporte de passageiros não são abrangidos pela obrigatividade de uso, mas recomendamos uma questão de educação porque se estiver mais do que um condutor é recomendável que no transporte particular, no transporte privado, se use as máscaras de proteção do nariz e da boca, de acordo com a recomendação genérica da proteção desta pandemia. E nesses termos, o Instituto Nacional de Transportes Terrestres exorta a todos os automobilistas e utentes do transporte público, para o cumprimento integral das medidas aprovadas pelo governo de Moçambique, colaborando com as autoridades de fiscalização para evitar a propagação do Covid-19 através do meio de transporte. Dizer ainda, um pouco antes de terminar, que o Instituto Nacional de Transportes Terrestres tem uma linha verde, onde poderá continuar a interagir com o público no geral em relação a esta matéria e outras de interesse público relacionada com o Instituto Nacional de Transportes Terrestres. Muito obrigado.